Ah, o amor está no ar! É o nosso programa especial de Dia dos Namorados. Sejam todos bem-vindos à nossa programação mais que especial para essa data também, que é cheia de amor, né? Que é cheia de calor, que é cheia de carinho, gente. E hoje, em um espaço bem diferente, o nosso auditório aqui da TV Tarobá, do Grupo Tarobá de Comunicação, com uma plateia! Olá! Bem-vindos, plateia maravilhosa! Que bom ter vocês! Eu quero esse calor de novo! Bem-vindos! É isso aí, foram recepcionados bem? Teve cafezinho? Teve chazinho? Teve quitutes? Sim! É, a gente tem que tratar bem as visitas, né? E que bom que vocês puderam sofrer de tudo isso. E aqui eu já quero mandar um abraço para o Super César e para a Leia também, né? César Oliveira, eventos que proporcionaram tudo isso para a gente hoje, aqui para os nossos telespectadores, para os nossos casais. Tem pompom, tem plateia, tem torcida, tem o que mais? Casais apaixonados também aqui juntinho com a gente! São os nossos participantes da gincana de hoje, do Dia dos Namorados. O amor está no ar! Então aqui, ó, gente, juntinho com a gente, começando aqui pelo nosso casal amarelo, a nossa Super Cida e o Roberto, eles que são de Toledo, viu? Temos também o nosso super casal azul, que é a Letícia e também o Everton. O nosso casal vermelho, que é a Letícia também, Letícia Barreto, e o Lucas de Cascavel. Vamos lá! Caloroso aplauso aí para os nossos participantes! Que maravilha, então, ter todos vocês aqui juntinho com a gente! Então, vem comigo! O Vitrine Revista está só começando! E como prometido, já venho falando para vocês os nossos programas, né? Que o nosso programa especial de Dia dos Namorados, nós teríamos, sim, prêmios, né? Para o casal que vencer, então nós temos para o casal vencedor, gente, Nós teremos aí 500 reais, nota em cima de nota, nós teremos também um voucher de motel, nós teremos um jantar, aliás, bem romântico, nós teremos também brindes biostratos, e por falar em brindes biostratos, biostratos está juntinho aqui com a gente, além, é claro, de uma joia maravilhosa, Ana Joias. Então, eu já vou falar para vocês de biostratos, porque também tem prêmio o quê? Para quem veio aqui, para quem veio prestigiar, para a nossa plateia! Bem sim, gente! Tem muita coisa para vocês, nós vamos ter um sorteio. Daqui a pouquinho eu explico para vocês como vai funcionar todo dia. Então, você que ficou em casa, é, não vou... Olha lá, tá vendo? Prêmios, além de estar aqui juntinho com a gente, se divertindo. É maravilhoso, gente! Então, na próxima, já anota aí na agenda que nós vamos ter muito mais, viu? Então, é isso. Muito obrigada, Biostratos, por estar juntinho com a gente mais uma vez. E por falar em casais, agora eu quero falar com eles, né? Com os nossos casais que estão aqui com a gente. Tenho certeza que com aquele friozinho na barriga, né? Com aquela emoção, já participaram de algumas provas, mas estar aqui, né? No palco, estar aqui com a plateia, estar aqui com todo mundo, eu acho que a emoção é diferente. Então, vou me sentar aqui para estar juntinho aqui com eles também, para a gente conversar. Então, tem casal ansioso por aqui? Tem! Que maravilha! Mas é um friozinho na barriga do bem, né? Bom? Sim, 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 sim. Os meninos, Deus meia, sim, sim. É um friozinho, mas do tanto. Então, vamos lá, ó. Falei um pouquinho para vocês ali da plateia, né? Apresentei vocês também, mas eu quero agora que cada um fale um pouquinho de como é estar participando aqui da nossa gincana. Se a gente já gostou do que já aconteceu, o que espera que vem pela frente. Começar com você, né, Lucas? Logo eu! E aí, está gostando de participar, Lucas? Estou gostando de participar, sim. É um prazer estar aqui com você, que a gente sempre vê pela televisão lá, né? Será que um dia a gente vai estar lá participando de alguma coisa, né? E a felicidade é grande estar aqui mesmo. E estou ansioso, estou nervoso, faço as provas aí. As primeiras não foi fácil, né? Já vou dizendo a verdade. Mas é isso aí. Eu gostei mesmo de estar aqui. Que maravilha! E você, minha linda? É muita alegria, muita emoção estar aparecendo, né? Na televisão. E a dor de barriga aqui está grande. Ô, meu Deus do céu, Everton. Ah, é um prazer enorme, né, Patrícia? É um mix de emoções, né? A gente fica nervoso, a gente trabalha com o público já também. Mas é diferente. A gente está aqui na frente do auditório, na frente dos telespectadores ali também. Mas foi um prazer participar da gincana. É um algo diferente que a gente participou, né? Vocês vão ver, foi uma coisa que uniu literalmente nós ainda mais quando participar das provas ali. Mas é um prazer enorme, tá? Que bom! Letícia? É... Primeiro, agradecer, né? É muito legal estar aqui, conhecer tudo, a TV, né? Falei assim, uau, é desse jeito, é desse jeito. É... É um nervosinho, assim, mas é um nervosinho bom. Muito legal estar aqui com todo mundo. E as provas foram diferentes, assim. Eu achei que ia ser mais simples, assim. Está sendo, tipo, muito legal. Que bom! Roberto? Muito bom! Eu estou aqui, mas falei para a esposa. A alma está lá em casa. É normal a gente ver, eu sempre assisti as pessoas na TV, eu gosto de assistir a gente mesmo. Mas eu estou gostando, estou muito animada. Que bom! E Cidinha? Oi, Patrícia, bom dia. Bom, é bem diferente mesmo, né? Não é nada daquilo... Já assisti de lá para cá, mas não daqui para lá. Que bom! Então hoje vai ser uma experiência diferente para todo mundo, né? Com plateia, para vocês também que assistem a gente da telinha, né? Acompanham lá o Vitrine Revista, as receitas e tudo mais. Vão estar acompanhando ao vivo aqui. E vocês também, enquanto telespectadores, enquanto participantes. Olha só! Para o público de casa e também para quem está aqui na plateia entender. Então foi assim, gente. Nós abrimos as inscrições. Os casais fizeram suas inscrições. Selecionamos três casais que estão aqui hoje juntinho com a gente. A partir daí, nós já fizemos a gravação de duas provas que vocês vão acompanhar aqui. Essas provas, elas possuem pontuação. Então, os casais vão descobrir também, juntinho com a nossa plateia e juntinho com vocês aí de casa, qual foi a pontuação em cada prova. O que deixa tudo ainda mais emocionante. Por isso, eu quero saber se tem torcida aqui junto com os casais. Tem torcida ou não tem? Olha, já estão falando nomes ali, hein? Bora lá então, gente, para a nossa primeira prova. Então, a nossa primeira prova foi o seguinte. Será que ele conhece ela, ela conhece ele? Será? Será que às vezes, né, casados 10, 20, 30 anos, às vezes, casados a dois, namorados a um. Será que o homem conhece a mulher, a mulher conhece o homem com as peculiaridades, hã? É isso que a gente vai descobrir agora na nossa prova de perguntas. Lembrando que nós realizamos nove perguntas com cada um. Então, nove para ele, nove para ela. Dezoito pontos no total. Quantos pontos será que o casal fez juntinho? Bora lá? Então, vamos conferir. Lucas, que tipo de comida mais agrada a Letícia? Polenta. Polenta. Quando a Letícia quer relaxar, o que ela prefere fazer? Dormir. Eu gosto de dormir. Qual que é a cor favorita da Letícia? Rosa. Rosa. Qual que seria a viagem dos sonhos da Letícia? Viagem dos sonhos? Eu acho que seria Disney. Para Disney? Que tipo de música a Letícia gosta? Pontos. Fantástico. Ela prefere sair ou ficar em casa? Sair ou ficar em casa? Ela prefere ficar em casa. Depende, se for sair para comer... Ela prefere falar o telefone ou mandar mensagem? Mandar mensagem. Mandar mensagem. Ela prefere ir para um lugar frio ou um lugar quente, bem tropical? Lugar quente. Quente. Ela prefere filme divertido ou filme emocionante? Filme de desenho. Divertido. Que tipo de comida mais agrada o Lucas? Batata palha. Batata palha. Quando o Lucas quer relaxar, o que ele prefere fazer? Jogar. Eu jogo. Qual que é a cor favorita do Lucas? Cinza. Cor favorita é cinza. Qual que seria a viagem dos sonhos do Lucas? Estados Unidos. A viagem dos sonhos seria... Acho que é Disney. Qual que é o tipo de música favorita do Lucas? Funk. O meu tipo de música é funk. Ele prefere sair ou ficar em casa? Ficar em casa. Eu prefiro sair. Ele prefere falar no telefone ou mandar mensagem? Mandar mensagem. Eu prefiro falar até depois. Ele prefere ir para um lugar frio ou para um lugar quente, tropical? Quente. Quente. Ele prefere filme divertido ou filme emocionante? Divertido. Eu gosto de filme de magia. Cidia, que tipo de comida mais agrada o Roberto? Churrasco, maionese e arroz. Maionese e arroz e carne. Quando o Roberto quer relaxar, o que ele gosta de fazer? Ouvir música. Escuta música ou duro. Qual que é a cor favorita do Roberto? Azul. Azul. Qual que seria a viagem dos sonhos do Roberto? Também não sei. Praia também. Qual que é o tipo de música favorita do Roberto? Flashback. Flashback. Ele prefere sair ou ficar em casa? Ficar em casa. Sair. Ele prefere falar no telefone ou enviar mensagem? Enviar mensagem. Enviar mensagem. Ele prefere ir para um lugar quente ou para um lugar frio? Frio. Frio. Ele prefere filme divertido ou filme emocionante? Os dois. Emocionante. Roberto, que tipo de comida mais agrada a Cidinha? Macarrão. Arroz. Macarrão. Maionese. Quando a Cidinha quer relaxar, o que ela faz? Ela adora. Eu sou música. Qual que é a cor favorita da Cidinha? Azul. Rosa. Qual que seria a viagem dos sonhos da Cidinha? Ir pra praia, morar na praia. Uma praia. Qual que é o tipo de música favorita da Cidinha? Flashback. Também gosto de flashback. Ela prefere sair ou ficar em casa? Sair. Sair. Ela prefere falar o telefone ou mandar mensagem? Falar. Aí mandar mensagem. Ela prefere ir pra um lugar quente ou pra um lugar frio? Quente. Quente. Ela prefere um filme divertido ou um filme emocionante? Divertido. Filme divertido. Letícia, que tipo de comida mais agrada o seu esposo? Churrasco. Carne. Quando o Everton quer relaxar, o que ele prefere fazer? Assistir futebol. Assistir futebol. Qual que é a cor favorita do Everton? Branco. Branco. Qual que seria a viagem dos sonhos do Everton? Eu acho que o Nordeste. Assistir o Corinthians no estádio. Qual que é o tipo de música favorita dele? Sertanejo. Sertanejo. Ele prefere sair ou ficar em casa? Ficar em casa. Ficar em casa. Ele prefere falar no telefone ou mandar mensagem? Mandar mensagem. Mandar mensagem. Ele prefere ir pra um lugar quente ou pra um lugar frio? Quente. Quente. Ele prefere filme divertido ou filme emocionante? Divertido. Divertido. Everton, que tipo de comida mais agrada a Letícia? Pizza. Tudo que tem é queijo. Quando a Letícia quer relaxar, o que ela prefere fazer? Viajar. Eu danço. Qual que é a cor favorita da Letícia? Verde. Verde. Qual que é a viagem dos sonhos da Letícia? Disney. Pra Disney. Tipo de música favorita? Sertanejo. Rejetar. Ela prefere sair ou ficar em casa? Sair. Sair. Ela prefere falar o telefone ou mandar mensagem? Mandar mensagem. Mandar mensagem. Ela prefere ir pra um lugar quente ou um lugar frio? Quente. Quente. Ela prefere filme divertido ou emocionante? Emocionante. Emocionante. É isso aí, viram só, gente? Muita animação. Tivemos alguns erros, alguns acertos, não é mesmo? Mas nada aí, viu, que interfira na relação. Tá ótimo, viu? Vocês conhecem bastante. Aquela... Não vamos gerar intriga nos casais. Vocês conhecem bastante um do outro, viu? Mas a cor, Roberto. Olha a cor. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos dar um descontinho, né? Gente, então a pontuação ficou a seguinte, ó. O casal vermelho, o Lucas acertou sete respostas, a Letícia Barreto acertou cinco. Então, a pontuação, doze pontos. O casal amarelo, a Cidinha acertou seis respostas e o Roberto também seis. Então, doze pontos. Empate já. O casal azul, a Letícia acertou oito, foi a que mais acertou. E o Everton acertou seis. Então, quatorze pontos. Então, essa é a nossa pontuação inicial, doze, doze, quatorze pontos. Mas tudo pode mudar, porque daqui a pouquinho nós vamos ter a prova da cozinha. Será que os casais estão em sintonia na cozinha, gente? Daqui a pouquinho a gente descobre, porque a gente vai para o nosso primeiro intervalinho desse programa especial de Dia dos Namorados.